Deixe a lua descer em paz Para te mostrar os segredos Ninguém como ela é capaz De te falar pelos dedos Deixe as sombras repousarem Sobre teus braços doridos Cansados de carregarem Tantos palcos destruídos Folhas de papéis rasgados Vão pelas ruas certas Contem versos de fados Dessas portas nunca abertas Contempla as sete colinas Do fado que o povo entoa Vem no dobrar das esquinas A força desta Lisboa Vem no dobrar das esquinas A força desta Lisboa Teus dedos falam verdade Sobre Lisboa teu ninho O luar da noite invade Teus poemas Mário Rainho O luar da noite invade Teus poemas Mário Rainho Dessas portfel Dessas português Obrigado.